Há um grande contraste, se nós lermos Atos 10 e Atos 11, há um grande contraste e grandes barreiras para que Pedro e Cornélio estivessem juntos. Pedro, um pescador galileu iletrado, e Cornélio, um centurião romano, que pertencia ao império, as forças invasoras, as forças de ocupação daquela região. Então, provavelmente, eles nunca iriam se encontrar. Mas é interessante ver que Deus está a formar a sua igreja e Ele quer que ela seja inclusiva e hospitaleira. Então, a ação da trindade aí é fabulosa. Por isso que eu falo que é uma disciplina espiritual. Porque os dois têm visões divinas quase que simultâneas. Primeiro, Cornélio tem a visão e, logo na sequência, quando ele manda buscar Pedro, ele manda três pessoas lá buscar Pedro, Pedro também tem aquela visão do lençol, com os alimentos, entre aspas, impuros. Então, ele está querendo estabelecer um novo paradigma relacional. Deus, né? Então, eles têm visões. E eu acho que Deus também quer que a gente amplie a nossa visão nessa questão da interculturalidade. E há diferenças imensas à nossa volta. Temos que aprender a lidar como Pedro e Cornélio aprenderam a lidar. É algo mesmo espiritual. E, nesse encontro, nenhum deles considera o outro superior. O centurião ajoelha-se humildemente diante de Pedro, que, por sua vez, afirma, levante-se, eu sou um homem como você. Ele falou, opa, nós somos iguais. Então, essa é a grande descoberta de Pedro. A interculturalidade proporciona uma ampla aprendizagem. Na verdade, todos têm alguma coisa a dar e todos têm alguma coisa a receber. Então, é muito rica a vivência intercultural. Pedro aprende com Cornélio. Cornélio aprende com Pedro. Como eu disse, todos têm algo a dar e todos a receber. Pedro finalmente descobre que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. É uma descoberta na cabeça de Pedro. Pedro descobre, finalmente, que os estrangeiros não são impuros. Porque, na cultura dele, os estrangeiros eram impuros e não podiam nem entrar na casa do estrangeiro. Então, o Pedro está aprendendo com quem? Com Cornélio. É interculturalidade, o Espírito Santo usou interculturalidade para Pedro aprender, para Cornélio conhecer Jesus, sem dúvida. E, claro, Deus poderia alcançar Cornélio de uma outra maneira. Mas ele resolveu alcançar Cornélio por meio de um relacionamento intercultural. Isso é didático para nós, é pedagógico, é impressionante como o Espírito Santo agiu por meio da interculturalidade. Então, esse momento é de uma riqueza espiritual e social impressionante. Isso é milagre. As barreiras da separação são vencidas. Isso é obra do Espírito Santo. Eu não vejo como isso pode acontecer de uma maneira profunda na sociedade. Eu acho que isso tem que acontecer a partir da igreja. É a igreja que vai influenciar a sociedade nesse aspecto. Então, há uma conversão de Pedro a Cornélio e uma conversão de Cornélio a Pedro. Claro, a conversão a Cristo primeiro, mas há uma conversão de um para o outro. Então, eu falo que interculturalidade é essa conversão. Então, os brasileiros precisam se converter, os portugueses, os portugueses aos brasileiros. Não é unidirecional. Vai nos dois sentidos. Não é o brasileiro ter que se adaptar. O brasileiro tem que se adaptar, mas o português também tem que se adaptar. Aos que chegam. Então, essa conversão é mútua. Os ucranianos têm que se converter aos angolanos, os nepaleses aos americanos e vice-versa. Então, essa conversão tem que acontecer. É uma conversão mútua. É uma conversão mútua. E...